Olá, música, dança, arte e literatura. O Brasil é rico em diversidade cultural. Estimular o diálogo entre a sociedade civil, gestores, instituições de ensino e os diversos atores desse campo está entre as propostas da Teia Nacional da Diversidade 2014. No NBR Entrevista, vamos conversar com Pedro Vasconcelos, diretor da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Olá, Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, eu que agradeço. Bom, Pedro, diversidade cultural é uma marca aqui do Brasil, né? É possível conviver tudo junto? É, o estímulo que a gente tem feito é esse, né? Uma sociedade democrática precisa garantir uma boa convivência, mas não só o que muitos falam que é a ideia de uma tolerância entre diferentes, mas mais do que isso que a gente busca é uma promoção da diversidade, é uma visibilidade desses grupos, é o intercâmbio, a troca entre eles, a questão da alteridade, né? Ou seja, quando eu me reconheço no outro, quando eu me identifico na diferença, aí sim a gente acha que pode haver uma convivência pacífica e fraterna. Agora, nós sabemos que nem sempre tem sido fácil, né? Esse é um tema que está bastante candente na discussão hoje da conjuntura nacional, que é a intolerância de grupos religiosos, de uma série de conflitos. Racismo, homofobia, machismo, esses todos são temas que vão estar sendo discutidos na Teia Nacional da Diversidade. E a Teia Nacional vai reunir também os pontos de cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona esse projeto, enfim. Exato. A Teia é um grande encontro que reúne os pontos de cultura, que são a espinha dorsal do programa Cultura Viva, que é um programa que está completando 10 anos esse ano, que estimulou e garantiu o incentivo, o reconhecimento, de um número muito expressivo de grupos e entidades culturais no país inteiro. Os pontos de cultura já se reuniram ao longo desses anos em outras quatro teias nacionais, essa é a quinta, e esse encontro, então, ele reúne os pontos de cultura representantes dos 27 estados e também dessas redes da diversidade, quilombolas, povos de terreiro, o Comitê Técnico LGBT, que trata de políticas culturais para esse setor, o grupo de acessibilidade cultural, jovens e idosos, tem um conjunto de segmentos da diversidade cultural que também vão estar se reunindo na Teia. Então, a Teia vai ser um encontro da rede de pontos de cultura com esses segmentos todos da diversidade cultural que o Ministério também tem apoiado através de prêmios e um conjunto de políticas. Como é que está a programação? A programação é muito diversa. Ela está organizada basicamente na realização de alguns fóruns, rodas de conversa, oficinas, grandes seminários e depois um encerramento comum. E, obviamente, a mostra artística, porque um evento como esse, talvez o toque principal, digamos assim, da visibilidade dessa diversidade e dessa convivência é a mostra artística também desses grupos que acontecem do dia 19 ao dia 24. Mas nós temos o Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, temos o Fórum dos Pontos de Cultura Indígena, o Fórum da Cultura Negra, temos o Seminário de Acessibilidade Cultural, temos uma reunião de jovens que vai estar discutindo juventude e cultura, temos uma série de atividades que vão estar acontecendo paralelas. O Fórum de Gestores, que é uma novidade, é a primeira vez que nós vamos estar fazendo dentro da Teia, que é um fórum que vai reunir gestores estaduais, municipais e federais do programa Cultura Viva. Então, desde os ministérios que têm políticas de interface com o nosso programa, até secretarias estaduais e municipais que estão conveniadas, vão estar pela primeira vez reunidos discutindo os desafios da gestão, que é um dos grandes desafios do programa. Por que inclui os gestores aí nesse encontro? Nós entendemos que existe uma necessidade de construir uma maturidade, um entendimento mais avançado entre a experiência que foi acumulada pela sociedade civil, que é maravilhosa, que é muito rica, que é muito diversa, e também os desafios e a experiência da gestão. Porque hoje, uma das dificuldades que a gente encontra, são justamente instrumentos jurídicos adequados para poder apoiar e financiar grupos dessa diversidade. Como é que o Estado brasileiro consegue financiar uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, um grupo de jovens que tem um grupo de hip-hop numa periferia de um grande centro urbano? Muitas vezes, são os instrumentos jurídicos, são as leis que impedem que o Estado chegue, reconheça, identifique e possa conseguir financiar esses grupos. Então, o encontro de gestores, junto, paralelo com esses encontros, com esses encontros da sociedade, nós imaginamos que vão poder produzir entendimentos e avanços na perspectiva de encontrar soluções para esses entraves, para essas dificuldades que a gestão pública como um todo enfrenta, ainda mais quando se trata de um público novo, que está sendo reconhecido, que está se afirmando dentro das políticas públicas do Estado brasileiro, em nível nacional, mas que tem todo um esforço coletivo de conseguir encontrar essas saídas. Então, vai ser uma primeira vez que nós vamos estar todos reunidos, pensando as soluções conjuntamente. Quantas pessoas estão sendo esperadas? Nós esperamos de público direto 2.500 pessoas, representantes da sociedade e dos gestores, e nós temos certeza que com a programação artística, com o envolvimento da cidade de Natal, nós vamos passar de 5 mil pessoas participando de todas as atividades da TEA ao longo desses 7 dias. Como é que é organizar um evento como esse? É um desafio grande, né? Eu diria que o desafio maior é um esforço que está sendo perseguido pelo Ministério da Cultura, pelo programa Cultura Viva, há muito tempo, mas que é um desafio que não está completo, que não está concluído, que é o desafio da gestão compartilhada. Como é que a gente constrói uma política pública em parceria e com definições conjuntas entre o Estado e a sociedade civil? Não é fácil. E esse foi o exercício que a gente tentou construir nesse processo. Nós fizemos 27 atividades preparatórias nos Estados, ou TEIAs estaduais, com esse caráter mais amplo, ou os fóruns, pelo menos. E o desafio maior de organizar um encontro como esse é justamente esse diálogo, esse compartilhamento de decisões com a sociedade civil. Porque para o Estado, para o governo organizar uma atividade onde o seu poder de decisão é total, é mais simples. Agora, quando envolve essa definição conjunta, é um desafio de diálogo, de construção, que muitas vezes não é tão simples. Mas acho que foi um grande aprendizado e acho que os resultados positivos a gente vai poder verificar lá na TEIA. A nossa TEIA da diversidade já está consolidada? Já está consolidada. É o quinto encontro. O primeiro foi em 2006, em São Paulo. Depois, em 2007, em Belo Horizonte. Em 2008, em Brasília. Em 2010, em Fortaleza, que foi uma grande TEIA também, que reuniu quase 4 mil pessoas. Então, ela já virou uma tecnologia, uma ação de dentro do programa, que compõe o programa, que é um espaço justamente da mostra, da visibilidade da produção artística desses grupos e o espaço também da discussão política, da pactuação, do debate entre sociedade e Estado. Então, assim, a TEIA está consolidada dentro do programa Cultura Viva e dentro dessas políticas como o espaço privilegiado da celebração e do diálogo. O que mudou da primeira edição até agora? O que você observou aí de avanço? Olha, as mudanças que a gente poderia considerar, assim, mais significativas são nós vamos ter pela primeira vez, né, esses grupos da diversidade reunindo as suas redes especificamente dentro da TEIA. Das outras vezes, isso acontecia de maneira diferente. Pela primeira vez, nós vamos ter um fórum de gestores. Também é uma novidade, é um avanço. E também, pela primeira vez, a gente conseguiu fazer essas etapas preparatórias em todo o Brasil. Das outras vezes, houveram etapas preparatórias, mas regionais. Ou nas cinco macro-regiões, ou em alguns estados, como Rio de Janeiro, Minas. Alguns estados faziam TEIAs estaduais. Mas é a primeira vez que a gente consegue atingir todo o Brasil. Então, o processo preparatório de mobilização anterior... Ouviu todo mundo, né? Ele é muito amplo, ele envolveu mais de 1.500 pessoas em mais de um ano de atividades preparatórias. Então, a organização disso, o esforço para chegar até lá, nós temos certeza também que qualificou o processo. Bom, da parte do governo federal, o que vem sendo feito aí nessa área da cultura? O que você poderia destacar? Olha, o esforço do programa Cultura Viva, desse novo momento que a gente está vivendo, é um esforço justamente de poder construir instrumentos que facilitem o acesso desses grupos aos recursos públicos. Então, através de editais, em parceria com estados, em parceria com municípios, e nós estamos experimentando, a partir do ano passado, uma modalidade de premiação, que é um instrumento mais simples do que o instrumento de convênio. O convênio é um instrumento que foi amplamente adotado, desde o início do programa, em 2004, como instrumento de repasse financeiro. E os prêmios e outros instrumentos que a gente tem, que são experiências estaduais e municipais distintas, eles facilitam o processo de acesso e de prestação de contas. A grande reclamação desses grupos hoje, para o Ministério da Cultura, é a burocracia, o engessamento jurídico para prestar contas, é um engessamento muito grande. Então, todo o esforço que está sendo feito é de que os novos convênios com estados e com municípios, que permitem essa capilaridade nacional, o programa chegar em todo o país, eles têm que ser em bases que permitam o reconhecimento de uma especificidade. A cultura é dinâmica, é viva, os grupos são muito criativos, são livres, não ficam engessados no plano de trabalho. Então, eu acho que essa é a grande questão, o esforço que está sendo feito pelo Ministério, são editais cada vez mais simplificados, que permitam o reconhecimento desses grupos. Como, por exemplo, você permitir que um grupo que não tem CNPJ, que não tem uma formalização jurídica, possa acessar recurso público, através do CPF do representante do grupo. Então, são mecanismos que a gente foi criando, através de portarias, através de normativas, para facilitar e ampliar o acesso desses segmentos historicamente excluídos aos recursos do Ministério da Cultura. Em relação ao investimento, a recursos, enfim, está chegando mais dinheiro para esse setor? Esse é um esforço que vem sendo construído paulatinamente, ano a ano, é sempre uma briga pela ampliação do orçamento, por esse esforço de ter cada vez mais recursos. Então, já houve momentos em que esse recurso diminuiu, depois ele se ampliou e o esforço que nós fizemos agora, nesses últimos dois anos, 2013 e 2014, garante um nível de investimento ainda bastante alto, que nos permite chegar em todo o Brasil. Mas ainda está aquém do que a gente gostaria e temos certeza que está aquém também do que a sociedade civil gostaria. Então, o esforço nosso continua sendo por ampliar cada vez mais os recursos para esse programa e nós temos certeza que a TEIA vai ser um momento também de dar visibilidade e importância para essa política, que isso também repercuta nos planos plurianuais, na perspectiva de ampliação orçamentária desse programa. Bom, para a gente encerrar então, você falou em TEIA, né? Por favor, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas que estão assistindo a gente agora para poder participar desse evento lá em Natal, no Rio Grande do Porto. A gente gostaria de convidar todos e todas para estarem na TEIA Nacional da Diversidade 2014 de 19 de maio a 24 em Natal. Vai ser uma grande celebração, vai ser o maior encontro da cultura brasileira esse ano, o maior encontro da diversidade cultural brasileira esse ano e nós gostaríamos de convidar todos os fazedores de cultura, artistas, trabalhadores da cultura, grupos, entidades, enfim, que estejam envolvidos, que possam participar, contribuírem e também quem não puder estar presencialmente, que possa através do site, né? Que também é um instrumento ali de divulgação das ações e de discussões preparatórias para TEIA. Tá certo então, Pedro. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e sucesso aí no encontro. Eu que agradeço. Outras informações na página oficial do encontro e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.